Tivemos aí Vasco e Bahia, Bahia e Vasco aí, um tempo para cada equipe, né, no primeiro tempo o Bahia foi bem melhor do que o Vasco, conseguiu o gol, no segundo tempo o Vasco melhorou com as mudanças, a entrada do Paier, é uma grande coisa que aconteceu para o torcedor vascaíno também, que ele entrou bem, é nítido a falta de ritmo de jogo, de sintonia com os companheiros, mas a qualidade técnica dele se sobressaiu no segundo tempo, melhorou a equipe, o Vasco poderia ter saído com a vitória, né PC, uma grande chance com o Jair. E uma com ele também, que ele não conseguiu definir, mas eu acho que o empate foi um, pelo que apresentaram as duas equipes aí, ficou melhor para o Vasco e foi merecido pelo um tempo para cada equipe, Rizek. Já estamos vendo os melhores momentos, o Vasco contratou cinco novos titulares na janela, já já falamos deles, o PC falou muito do francês hoje fazendo a sua estreia em Salvador. É porque na verdade são os significados que a presença dele no segundo tempo teve, primeiro, qualificou mais a troca de passos do Vasco, deu mais personalidade, imposição, você percebe que uma equipe que está frequentando desde a sétima rodada, se eu não me engano, a área de rebaixamento, ela precisa recuperar a sua estima, a sua personalidade. E o Paie mostrou isso, evidentemente, ainda é um jogador que, do ponto de vista físico, está defasado em relação aos seus companheiros de equipe, mas do ponto de vista técnico, não. O Graffiti observou muito bem, no final, ele tem uma jogada que ele poderia definir, mas há um... Poderia ter passado, né? Também, ele poderia ter passado, ou uma coisa ou outra, mas a maneira como se posiciona, a maneira como serve de alternativa para a troca de passes, ele recebe uma dura do Resende, porque ele cai na área, mas o toque que ele dá para o Verrete, a projeção que ele faz à frente, é de quem tem uma fina compreensão do jogo. Então, a sinalização para o Vasco, é pensar um pouquinho a derrota em São Januário para o Bahia no primeiro turno. Tem um jogo a menos que o Bahia, eu acho que foi melhor para o Vasco. Levando-se em conta que o Vasco é absolutamente desastroso para o Bahia, mas é pior para o Bahia do que para o Vasco. É porque o Vasco, no primeiro tempo, não foi tão bom, correu atrás do resultado, foi convencido. O Vasco não é janela. Isso, o Medel é um pouco perdido no primeiro tempo, né? O Medel, ele funciona mais como um zagueiro, porque no meio de campo, ele, como jogador de meio de campo, ele tem uma enorme dificuldade de entrar no campo do adversário. Você, o Jair, o substituiu e protagonizou aquele lance no passe do Bahia, que poderia ter feito até o gol, que garantiria a vitória do Vasco. Isso não vai acontecer com o Medel. O Medel não se arrisca a ir à área do adversário, até porque teme muito, provavelmente, não ter condições de voltar a tempo, caso saia um contra-ataque ou uma jogada um pouco mais rápida da equipe adversária. Ele, como zagueiro, pode vir a funcionar. Agora, o grande problema do Vasco é que ele vai ter o Zé Gabriel no próximo jogo, mas perdeu o Medel por cartão amarelo e o Jair por cartão vermelho. E o pênalti bobo do Gilberto, vocês não acharam, não? Ele se precipitou na jogada, né? Ele foi na jogada do Marlon Gomes, que gingou para dentro e tirou para fora. Ele poderia ter esperado um pouco, até porque o Cano já chegava para fazer a cobertura, mas ele fez a opção pelo carrinho ali, se precipitou e acabou sofrendo um perdido. E não levou, e saiu assim... Barato, porque ele já foi advertido com o amarelo e não levou. Teoricamente, ele teria que ter sido advertido com o segundo amarelo e, consequentemente, ser expulso. A gente falava de classificação. Se o Vasco venceu a América, que é o jogo que ele tem a menos, ele vai ficar... Vai a 20. Vai a 20. O Santos, hoje, é o primeiro time na zona do rebaixamento com 21. Então, se ele vencer o jogo que ele tem a menos, ele está bem vivo, cara. O Vasco conseguiu entrar no bolo. Independentemente desse jogo, ele conseguiu entrar no bolo ali para tentar uma salvação que antes parecia impossível. Ainda é muito difícil, mas ele, pelo menos, agora está competindo. Os jogadores entraram bem, os reforços. Concordo com o PC, o Medel não funciona de volante. O jogo lá da Neo Química contra o Corinthians foi péssimo como volante. Foi muito mal, pode ser errado. Foi muito bem como zagueiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Como zagueiro, ele tem ido muito bem. Como volante, ele não vai funcionar. Agora, o Ramon Dias tem dificuldade de lançar menino. Ele estava com hesitação de lançar o Marlon, o Marlon hoje resolveu. Ele tem um volante lá, tem o Barros, que ele poderia ter posto no jogo hoje. E o Marlon nem dá para chamar mais de menino, né? De tanta experiência que ele tem. O Eric Marcos era outro menino que ele não usa mais. Enfim, ele tem uma dificuldade de apostar nos jovens. Mas ele vai se convencendo aos poucos. Ele vai se convencendo aos poucos que os jovens podem ter um caminho. Isso tem muito a ver com o técnico recém-chegado, né? O técnico recém-chegado, ele para conhecer e confiar nos jogadores que ele vê nos treinamentos, ele leva um tempo. Especialmente quando esse técnico vem de fora do país. Porque um técnico que já mora, um brasileiro, esse técnico está um pouco familiarizado. Acompanha mais, é. Acompanha, já viu numa partida ou noutra. Agora, quando você tem um técnico que desembarca no Brasil, ele não sabe diferenciar o Barros do Zé Gabriel. Então ele tem que ficar olhando, até ganhar confiança, se sentir um pouco mais seguro para poder escalar. E aí é o preço que você paga quando você troca de comando e aí você vai buscar alguém que não está familiarizado com os jogadores que atuam naquele país. E o que você tem achado do trabalho dele até aqui, do Ramon? Me parece uma equipe mais organizada. Primeiro tempo hoje, talvez em função até do fato do Medel estar no meio de campo, o Vasco estava muito espaçado, né, Grafite? Oferecendo condições ao Bahia de trocar passos próximos à área e até de infiltrar. A partir do segundo tempo, com a entrada desses jogadores, ele conseguiu reorganizar a equipe. Até o PC, durante a transmissão, ele chamou atenção para uma coisa no primeiro tempo, sobre a passividade da marcação do Vasco, né? E eu acho que tem muito com relação ao meio campo que ele escalou. O Medel não estava funcionando, não estava dando dinâmica. Aqueles três jogadores de meio não estavam nem marcando, nem conseguindo saber jogar quando estavam com a bola. Então o Vasco ficou um time muito passivo na marcação, deixando o Bahia jogar. E quando tinha a bola, não conseguia construir nada. E até nos números do intervalo, a gente viu que o Vasco tinha desarmado só seis vezes no primeiro tempo, né? Então, assim, mostrava o quanto... E isso que o Vasco ficou sem a bola. Então precisaria desarmar para jogar. Mas não conseguiu, não deu certo a dinâmica do meio campo. E aí, com as trocas, concordo muito com a análise do Graffa e do PC, acho que o time conseguiu jogar a bola, né? Conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, criar oportunidades de gol. O Marlon Gomes, acho que é um jogador que está mostrando há muito tempo, né? A qualidade que ele tem. É um cara que sabe marcar e sabe também dar dinâmica de passe no jogo, né? E ele foi muito importante, por exemplo, para o Vasco subir para a primeira divisão, né? Então é um jogador que já amadureceu, assim, meio na marra, porque o Vasco precisou. Ele e o Andrei. Exatamente. Inclusive jogando de várias posições, jogando aberto pelo lado, jogando de meio campista. Então acho que ele pode ser aproveitado justamente para dar essa dinâmica de meio campo. E no próximo jogo não vai ter o Jair, né? Que o Jair já entrou bem no jogo e foi expulso. Amigos, PC Grafite, muito obrigado. Uma ótima semana. Um programa para vocês. E até a próxima. Valeu. Quando o seu time está numa situação delicada, como a que passa o Vasco, o torcedor vai se apegando àquilo que pode dar esperança. E a esperança hoje veio no nome de Dimitri Paier. É o principal assunto hoje nas redes sociais, quando você fala do jogo para o vascaíno, foi a estreia do francês. É para tudo isso? É um cara que tem condição de mudar o patamar do Vasco? Como, por exemplo, o Lucas Moura melhorou o São Paulo, o Ener Valência melhorou o Inter. O Vasco faz um jogador internacional. O que vocês acham? Eu acho que sim. Acho que... Não quero fazer comparações, mas diante do que o Vasco tem, ele pode fazer muita diferença para o elenco. Sem comparações, mas ele, tecnicamente, é muito bom jogador. Ele finaliza muito bem. Ele tem bola parada. Ele me pareceu ainda um pouco fora de forma. Agora, quando ele estiver inteirinho, é um jogador titular, que foi titular um bom período da seleção francesa. É um jogador de Premier League. Ele chegou a ser eleito para time ideal de Premier League. Ele jogou duas temporadas no West Ham e dez temporadas no Marseille, que é difícil jogar no Marseille, cara. Numa liga francesa que é super forte fisicamente. O Marseille é o clube de maior torcida da França, Renato. E o clube, politicamente, é um barril de pó. Ele deu a louca, ele abandonou a Premier League para voltar a jogar no clube do coração dele. Então, eu acho que é uma aposta. É uma aposta válida. Eu acho que ele pode entregar, sim. Eu acho que o cartão de visita foi bom. Não, assim, esses jogadores... Vou chamar ele de jogador internacional. Jogador de Premier League, seleção francesa. Ele jogou em Eurocopa. Eles têm condição de... Pô, a gente vê o que o Lucas Moura está fazendo em São Paulo, em Nervalência, no Inter. Esses caras têm condição. Não vou nem falar do Soares, que o Soares é uma prateleira gigante no futebol. Mas esses caras têm condição de mudar time no Brasil. E numa posição que o Vasco precisava muito, né? O Vasco não tinha esse jogador de qualidade ofensiva no meio campo, de um cara que chega na área, que finaliza, que tem essa qualidade de passe. Era uma reclamação do torcedor vascaíno já há anos, né? Porque quando o Nenê tinha um pouco dessa função, e aí, enfim, o Nenê também estava numa queda técnica, né? Também um jogador mais velho e tal. Então, o Vasco ficou sem alguém para suprir essa posição. E acho que ele vem não só com a qualidade e com o nome, né? Porque eu acho que o torcedor vascaíno estava muito carente disso. Ele vê o início da SAF já com aquela expectativa de... Poxa, o que aconteceu com o Botafogo? Pô, contratou muitos jogadores, mudou de patamar. Obviamente, no ano passado, o Botafogo não brigou pelo título, mas também não passou susto no Campeonato Brasileiro. E era o mínimo que o torcedor do Vasco esperava. Aí vai aquela quantidade de contratações e o Vasco começa a temporada muito mal, né? No brasileiro, né? No Carioca até chegou na semifinal, enfim. Mas foi eliminado fazendo boas classes contra o Flamengo. O torcedor fala muito do Vasco, do Nenê. Não porque o Nenê fosse absoluto no Vasco, mas diante da situação do Vasco no primeiro turno, que o Nenê seria útil, porque o Vasco fazia muito gol. Analisando reforços pontuais, o Vasco junto ao técnico Ramon Dias está buscando informações de Roberto Pereira, de 32 anos, que está sem contrato. O Santos também estava interessado no jogador e negociou com ele por quatro meses. Inicialmente, a questão não está relacionada ao dinheiro, mas sim ao desejo do jogador e de sua família de buscar estabilidade no velho continente. O argentino ainda está aguardando propostas de clubes europeus, mas ao contrário do que foi divulgado, ele ainda não descartou a possibilidade de se transferir para o futebol brasileiro. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.